De acordo com a própria Constituição Federal, as crianças devem ser preservadas de uma influência abusiva da publicidade. Na reportagem que você vai ver, na sequência, você vai ver as consequências de deixar as crianças expostas a comerciais quando elas ainda não têm a maturidade suficiente para diferenciar as compras necessárias do consumismo desenfreado. Basta alguns minutos na frente da TV ou do computador para as crianças reagirem aos estímulos publicitários a que estão expostos. Elas são usadas de forma abusiva, deixar bem de claro. A Associação Dietética Norte-Americana é mais precisa quando afirma que apenas 30 segundos são suficientes para uma marca influenciar meninos e meninas. Então você usa, embora hoje não se use mais, ah, fale para a mamãe comprar ou para o papai, porque isso já está notoriamente abusivo, mas eles usam crianças para fazer a propaganda, botam crianças consumindo o alimento, e aí quando a criança vê aquilo, ela vai no mercado, ela fala assim, ah, papai, compra essa marca, é boa, eu vi na televisão. E dados de outras instituições chamam ainda mais atenção para os riscos da publicidade infantil. A exemplo do Instituto TNS, InterScience. Eles afirmam que as crianças brasileiras influenciam 80% das decisões de compra de uma família. Ah, eu faço assim, ah, mãe, eu estou querendo isso porque eu vou precisar disso para fazer tal, tal. Eu tento convencer ela, eu falo tudo, tudo, qualquer coisa, mesmo não faz sentido, eu tento convencer ela. Não é de hoje que se condena anúncios publicitários dirigidos às crianças. Há mais de 10 anos, no Congresso Nacional, tramita um projeto de lei que proíbe estritamente esse tipo de publicidade, tanto na televisão quanto na internet e em tantos outros meios de comunicação. Esse é um assunto que divide opiniões. Quem era a favor acredita ser a publicidade uma espécie de representatividade do universo infantil. Já quem é contra, acha que é um abuso manipular as cabecinhas que ainda estão em formação. Na casa da Renata e do Leandro, a capacidade de persuasão da publicidade é sentida na pele. Seus filhos, Rafael e Fernando, estão sempre em contato com anúncios comerciais, o que tem influenciado diretamente no comportamento dos meninos e nas compras da família. A gente não tem como fugir da publicidade, ela está em todo lugar. Está no YouTube, está na TV, está em aplicativos de celular. Mas no shopping, normalmente a gente percebe algumas coisas, algumas franquias específicas que eles querem comer ou algumas que a gente sabe que tem um brinquedinho que vem junto com a refeição, né? E às vezes acaba influenciando, sim. O Rafael, por exemplo, pauta suas escolhas e preferências baseado muitas vezes nas propagandas. Eu gosto mais dos eletrônicos, de comida também, porque eu gosto bastante. Mas é mais para o eletrônico. Esse problema vai muito mais além. Controlar a publicidade voltada para as crianças não é um processo fácil. Entretanto, a própria Constituição Federal, o Código de Defesa do Consumidor, o Estatuto da Criança e do Adolescente e o CONANDA, Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, em diversos artigos afirmam que é abusivo a publicidade que se aproveita da experiência da criança. Esses mesmos órgãos regulamentam esse tipo de propaganda. Não tem como controlar, né? Você não tem como controlar, porque você, por uma hora que você não fala nada, mas você tem lá uma novela infantil e a menina usa um sapato X. A criança, ela vai ver, ela é muito observadora. Então, ela vai olhar aquele sapato e ela vai falar, mãe, eu quero aquele sapato. Há regras para isso. É preciso, sim, que o mercado proteja essas crianças, que a publicidade, de forma alguma, seja direcionada a elas, crianças, mas sim aos adultos. Pais e especialistas, inclusive, enumeram vários prejuízos disto. Eu acho que, no geral, a influência da publicidade é negativa. Por quê? Porque ele gera uma tendência das crianças acharem que o bom é o que eles estão expostos, e não é necessariamente verdade. Então, a noção de qualidade, do que é bom para a saúde, do que é bom para eles, fica deturpado pelas imagens, pelas cores, pelo que vem de mensagem nessas propagandas. O impacto no consumismo, no materialismo, nos hábitos alimentares, na relação com a família, nos valores. Com o avanço das novas tecnologias, a onda dos youtubers também tem se tornado um mecanismo de manipulação publicitária. Agora a gente tem casas que são mais, como se fosse botar o nível, que são mais abusivos. Como, por exemplo, essa nova geração de youtubers, que são os youtubers mirins, que são esses extremos, que já são voltados mesmo para influenciar as crianças de 4 a 10 anos e com tendências extremamente consumistas, o que não é bom para a formação da criança. Na verdade, não tem publicidade ideal para público infantil, não tem que ter publicidade para público infantil. Em abril deste ano, a segunda turma do Superior Tribunal de Justiça condenou a empresa do ramo alimentício por publicidade voltada a público infantil. A ação civil foi proposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo contra a campanha publicitária promovida pela empresa, que oferecia relógios inspirados em personagens infantis caso o consumidor adquirisse 5 pacotes de bolacha e pagasse mais 5 reais. Não se é contra ao mercado de consumo em si, muito menos ao mercado publicitário. Mas as crianças precisam ser preservadas desse excesso de mensagem porque ao longo do tempo elas vão se criar mais materialistas, mais consumistas, valorizando cada vez mais o que elas têm em detrimento do que elas são ou do que as outras pessoas são. O objetivo é proteger essa pessoa, a criança, que ainda está numa fase peculiar da sua existência, da sua vida, numa peculiar fase de desenvolvimento biológico, psicológico, cognitivo. Isso é super importante de preservar.